Voltamos para mais uma aula destinada à aplicação do Teorema de Fermat na resolução de problemas. O problema proposto dessa vez é o que está aí para você. Seja P um número primo, diferente de 2 e de 5, mostre que esse primo tem um múltiplo da forma 1, 1, 1, 1, ou seja, um número formado exclusivamente pelo algarismo 1, um certo número finito de vezes. Então, eu vou começar escolhendo um certo número que eu vou batizar de A. Então, eu estou escolhendo o 10 como o número A. Pelo Teorema de Fermat, como o P é um número primo, eu posso afirmar que 10 elevado a esse número primo é congruente ao próprio 10 módulo P. Mas para isso, para afirmar isso aqui, eu só posso fazer isso porque eu tenho certeza de que esse P é primo, que é a condição lá do enunciado. Bom, além de dizer que o P é primo, o enunciado me garante que esse primo é diferente de 2 e de 5. Se ele é diferente de 2 e de 5, o MDC do número que eu escolhi aqui, do A e do P, só pode ser 1, porque afinal de contas o 10 é 2 vezes 5. Se esse primo é diferente de 2 e também de 5, o MDC desses dois números é 1, ou seja, eles são primos entre si. Isso me permite, esta condição me permite afirmar que o 10 tem classe inversa módulo P. Então, existe classe inversa de 10 módulo P. E eu vou batizar essa classe inversa de A'. Qual é a vantagem de se ter uma classe inversa aqui? Porque se eu multiplicar em ambos os lados pela classe inversa... Esse 10 elevado a P, eu posso pensar nele como 10 vezes 10 elevado a P menos 1. E essa multiplicação vai dar 1, porque se essa é a classe inversa, isso aqui vai dar congruente a 1 módulo P. Então, dessa forma, graças a essa informação, eu consigo reescrever o teorema de Fermat na sua maneira mais usual. Essa expressão aqui é equivalente a 10 elevado a P menos 1, menos 1, congruente a zero, módulo P. E agora, vai ficar claro por que eu escolhi o 10 para ser o valor do A. Porque qualquer potência de 10 é, na verdade, o 1 seguido de zeros. E a gente consegue, inclusive, dizer qual é a quantidade de zeros. 1 seguido de P menos 1, zeros. E esse número, qualquer que seja a potência de 10, se eu subtraio 1, ele se transforma num número formado só por 9. E a gente sabe, inclusive, dizer qual é a quantidade de algarismos aqui. Eu vou ter o 9P menos 1 vezes. Isso é congruente a zero, módulo P. Mas o 99999 pode ser pensado como 9 vezes 1,1,1,1,1 aparecendo. P menos 1 vezes. Essa quantidade aqui é só informativa, ela não vai fazer diferença no nosso problema. E isso é congruente a zero, módulo P. Isso quer dizer que esse número é divisível pelo primo, lá pelo P. Bom, agora aqui eu caio numa ressalva, que é a seguinte. Se este primo não for o 3, ele será primo com 9. Portanto, eu posso cancelar aqui e eu fico com esse número, formado só pelo algarismo 1, congruente a zero, módulo P. O que me garante que esse número aqui é divisível por P. A outra possibilidade é imaginar que o P seja 3. Aí eu já não posso garantir esse corte, porque o 3 divide esse 9 aqui. Bom, mas de qualquer forma, se por um acaso esse primo for o 3, o que eu estou querendo mostrar é que para qualquer primo diferente de 2 e de 5, eu consigo um múltiplo dele formado só por 1. Esse é o mais fácil de todos. O 1,111 é um múltiplo de 3. E se esse primo não for o 3, por aqui a gente enxerga que a gente consegue também um múltiplo formado só pelo 1, desde que esse primo não seja o 2 e nem o 5, que foi uma condição que a gente usou anteriormente para poder chegar aqui. O segundo problema desse encontro é mostrar que essa equação de Ofantina não admite solução. Bom, o que eu vou fazer aqui vai ser, na verdade, um truque para resolver, mas ele não é um truque escolhido aleatoriamente. O que eu vou fazer é reescrever esta equação, só que usando congruência módulo 13. Agora, por que escolher o 13? Eu tenho dois motivos para ficar convencido de que o 13 é a melhor escolha. Em primeiro lugar, porque ao escrever isso aqui em módulo 13, isso aqui vai dar congruente a zero. Então, isso me permite que todo esse pedaço que carrega y a 6 desapareça. O segundo motivo é que aqui no início da equação aparece um x elevado a 13. E como 13 é um número primo, isso aqui é um indício de que eu vou usar em algum momento o teorema de Fermat. Então, vamos escrever isso aqui módulo 13. Então, eu ficarei com x elevado a 13. O 12, módulo 13, pode ser escrito como menos 1. Menos 1x. Bom, não há necessidade de botar o 1 escrito aqui. Então, eu vou escrever menos x. Esse pedaço todo some, porque o 13 é congruente a zero. E aí, a gente fica com essa expressão, só que agora usando congruência módulo 13. E aí? Pelo teorema de Fermat, eu tenho um número elevado a 13, módulo 13. Esse número elevado a 13, módulo 13, é congruente ao próprio x. E daí eu cheguei em um absurdo, porque eu descobri que zero é congruente a 1, módulo 13. isso não pode acontecer. Então, isso é um sinal de que a nossa equação na verdade não possui solução. Espero que você tenha gostado. Até o próximo encontro.